Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo é porque você deve estar todo machucado aí com as brincadeiras de mordida que o seu cão vem fazendo em você, né? Você não consegue mais brincar com ele com um brinquedo, né? Ele só quer saber do seu braço, da sua perna, do seu calcanhar. Seu cachorro só sabe brincar de morder e você está achando até que legal isso? Muito cuidado, isso pode ser muito ruim para o seu cachorro e para você. Eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil de ser aplicado por você, pessoa comum. O mesmo método que eu aplico nos meus cães que mais de mil alunos já aplicaram e tiveram grandes resultados. Aqui embaixo vai ter um botão, agora é só você clicar nele. Qualquer outra decisão que você tomar nesse momento, a não ser clicar nesse botão com certeza não vai ser a decisão correta. Então, vamos mudar aí as coisas? Clica aqui agora e começa agora a sua transformação. A gente se vê já na primeira aula. Bora!